Voleiro, que jogão ontem, que jogão, foi a melhor atuação do time e nosso primeiro título juntos. Nosso primeiro juntos, né, porque separados aí eu já ganhei vários, né. Não, mas digno de uma final, né. A final merecia esse jogão, né, cara. Não, mas, cara, jogo pegado, nossos gols todos trabalhados, né, cara. Muito trabalhados, o time todo jogou demais. Não, exemplo da área lá, ó. Nossa, cara, tem muita qualidade, não tem muita bola. Ah, como é que eu vou, né, Voleiro, todo time jogou bem. Mas o importante, Voleiro, o importante é que, ó, conseguimos de novo o dinheiro do aluguel, levantamos o caneco e pagamos do Stone, tá. Não, o maior foi do Stone, né, cara. Não, cara, só que uma coisa que eu fiquei, assim, ó, apavorado e inacreditável que aconteceu ontem. O quê? Eu errei um pênalti. Por favor, né, Voleiro, tu foi desprecente, né, pô. Não, não, cara, aquele goleiro lá merece o troféu de melhor para o mundo. Cara, defendeu um pênalti meu, olha o que ele pegou, cara. Não sei se o mérito foi do goleiro. Ele tem que ir para a seleção, cara. Não, mas depois, na hora que eu decidi, o pai, ó, parceiro, estava coberto de neve fria, aquela, ó, cavadinha, pensando no goleiro, pô, do título. Não, tá certo, tá certo. Não, mas o importante é que o título foi bom. Isso aí. Não, mas uma coisa inacreditável também, cara, que me surpreendeu, o mini-crack. Verdade, pô, verdade, jogou demais, pô. Jogou bem. Ele falava, né, e, cara... Não, jogou, eu achei que ele ia falar com medo dos caras, dos caras, não, assim, e tal. Depois da minha bela atuação nesse campeonato, recebi várias propostas. Então, vou me internalizar mexicano e vou jogar na seleção do México dos Anões. Passa a bola, chuvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Então, rapaziada, chegou minha hora de dar um adeus pra vocês. Pô, menino, menino. Pô, menino. Pô, menino. Sem panturra. Arriba! 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 Não achei que eu ia sentir tanta falta assim do mini crack. Ele não jogava nada, metia uma passada, né? Ele achava que jogava muito, mas jogava menos da metade que ele pensava, né? Mas ele sempre se espelhou no ídolo, que era eu, né? Tentou jogar igual eu, mas não conseguiu, né? Também ninguém consegue jogar que nem eu, mas... Vou sentir saudade daquele baixinho. Quase se afogava na banheira de vez em quando, né? Olha só. Nunca achei que ia sentir falta daquele topo de gente. Primeiro dia que apareceu aí do nada, sequestrou ele lá na quadra. Eu queria que ele fosse embora, que eu ia devolver aqui, filho. E hoje aí também, ó... Sentindo falta dele. Tava sempre aqui, ó, chutando aí na goleirinha, treinando. De volta a domingo, cara. Olha aí, ó... Depois que começou a... Gostar de basquete, eu compro... Uma cestinha proporcional ao tamanho dele, ó... Mas... Nem conseguiu usar. Como é que foi isso de falta que eu... Como é que foi isso de falta que eu... Você tá bem? Eu também. Você tá bem? Eu também. Você tá bem? Eu... 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 Fala, primão! E aí, primão! Nossa, tá mais magro, né? Tá bem, primão! Não poderia tá melhor, né? Verdade, verdade. Ser campeão é bom, né? E terminar o ano com chave de ouro ainda. É, mas ainda não acabou. Tem mais uma coisa pra conquistar. Mais um campeonato, primão? Não, não, não! É muito mais importante que qualquer campeonato. O que que é, então? Logo tu saberá, mano! Mas, ô, vamo lá no bar! Hoje até eu vou tomar um da noite! Tô explodindo de alegria! Tá explodindo mesmo, primão! Como é que é, primão? Não, não, capaz de acabar de brincadeira, primão! Tá bem, tô brincando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Foi, então! E aí, ô menino! Fala, meu chegado! O que tá acontecendo contigo, homem? Tá sempre com essa cara de cansado, de triste? O que aconteceu? Ah, Paulinho! Tô na hora fazendo as contas aqui no bar. Não tô dando a volta, cara! Tô pensando em vender esse bar, seriamente, agora. Mas, capaz, homem! Onde é que eu vou comprar fiado daí, então? Ah, Paulinho, esse é o mesmo motivo que eu vou vender o bar, cara! Tem o que mais bebe, mas também é o que menos paga! Ah, mas calma, homem! Eu vou te pagar, ainda tô de montão ainda, homem! Não, vai pagar quando, Paulinho? Toda hora com essa história? Ah, quando eu ganhar no bicho! De novo com essa história de bicho, Paulinho! Olha quantas vezes você jogou e nunca ganhou, Paulinho! Para de mentir, cara! De novo que você me guerra! Ah, tá! Então, homem, então! E aquela vez que eu joguei, joguei no bicho, tu esqueceu de mandar pro bicheiro, homem! Aquela vez, a dívida, a culpa é tua! Ah, Paulinho, bebe, não paga, e agora acompanha com os outros ainda por cima! Ah, chega, né, Paulinho? Tá, mas fera, hoje o pai tá confiante, o pai tá um veneno, hein! Jogar vintão no milhar, num número! Tira o pé da lama! Tipo, todo mundo, mas homem, confia em mim uma vez só! Ah, Paulinho, de novo essa história! De novo essa história, Paulinho! Jogar no bicho, dançar, é com o pai! Jogar no bicho! Didi, já te falei, cara! Não adianta tu chorar! Tas panturrilhas não vão crescer, cara! Tira isso da cabeça! Panturrilhas, moleiro? Eu tô assim por causa do... do mini-clark, cara! Sentindo falta dele! Lembra que ele nem conseguia pular pro senhor desse cone aqui, ó! Do outro lado, no passado! É, não, entendo, Didi! É, realmente... Mini-crack vai... Vai fazer falta, cara! Outra coisa, moleiro! Tava pensando aqui... Esse apartamento é... É muito grande pra nós dois e... E fora o gasto que é! É, tem razão, Didi! Tem razão, cara! E outra é que... A gente tem dinheiro só pro mês que vem, né, cara? E pra cobrir os gastos aqui... Depois eu não sei o que fazer, né, cara? A gente não tem mais dinheiro pra nada, né? Panturrilhas, eu não quero ter que... Voltar pra casa da minha mãe de novo... E mais uma vez... Falar que não deu certo, pô! É, não tem razão, Didi! Eu também não posso fazer isso, cara! Dessa vez eu prometi! Eu prometi pra minha mãe! Eu só ia voltar pra casa... Depois que eu me tornasse jogador profissional, cara! A gente não pode, cara! Não pode voltar pra casa! A gente tem que realizar o sonho, cara! Mas... Mas... A gente tem que... Arranjar um time! Ir atrás de um time, moleque! Aí, Paulinho! Tá feito o jogo! Credo, fera! Agora sim! Vai dar na cabeça, hein! Igual as outras vezes que ia dar, né, Paulinho? Ah, homem! Tem que ser mais positivo, homem! Tá bom, tá bom, Paulinho! Tá bom! Ah, também, hein! Eu vim só pra jogar no bicho mesmo! Eu tenho umas coisas pra resolver, né? Umas coisas minhas, hein! Que o papai tem que... O papai tá on, né? Tá brigadão, hein! Cara! A que ponto chegamos, cara! Paulinho é o cara que bebe de graça no bar! Vem aqui e não bebe nenhuma! Pra mim não dá mais! Não tem como! Tchau! Calma! Calma! Depois desse campeonato aí, cara! A gente se destacou, cara! Eu me destaquei mais, né? A gente jogou muito, né? Eu joguei mais, né, cara! O time jogou bem! Mas eu joguei mais que todo mundo, cara! E com esse título aí, certo que vai aparecer algum olheiro, cara! Certo que vai aparecer alguma coisa, cara! Vamos ter fé, cara! É, tu tá certo, tá certo! Com certeza alguém viu hoje! Eu da show! Tu jogou também, mas... Com certeza alguém viu e... O olheiro tá indo pra isso, né? Pra levar os craques, assim, pro time grande! Claro! É isso aí, cara! Com certeza! Eu acho que não deve estar na boca da galera aí! Isso aí! Porque o boleiro joga demais! O boleiro carregou o time sozinho! O boleiro levou o time nas costas! Eu acho que esse comentário aí não rola entre eles! Claro que sim, cara! Mas seguinte, Didi! Deu de tristeza, cara! Vamos lá no... Vamos lá no bar lá! Tomar um retorade lá! Dar uma descontraída lá! Boa, boa, boa! Boa ideia! Bora lá! O que que é isso aí na tua mão? O Mini Crack esqueceu a toalha de banho dele, cara! Olha só! Se ele tomar um banho com essa aqui... Fala, meu amigo do peito, Aloysio! Fala, professor! Fala, Mini! Pô, mas que tristeza é essa, cara? A gente acabou de ser campeão, cara! E tem muita coisa boa pra mim ainda! Só sopa o senhor, professor! Nossa, Aloysio! Nunca te vi assim! Hum! Desculpa, gurizada! É que o bar não tem clientela! O movimento tá parado! E eu tô pensando seriamente em fechar as portas do bar! Como assim? Fechar o bar? Que estranho! Agora que a gente vai colocar o nosso primeiro troféu aqui, cara! Nosso primeiro título! Que isso? Fico feliz de deixar o troféu aqui! Olha, esse aqui é o primeiro de muitos! Pô, aqui é a nossa sede! Isso aí, pô! Nosso ponto de encontro aqui é onde a gente se encontra pra vir resenhar, né? Descontrair um pouco! Pois é! E aqui nós vivemos bons momentos, né? Vivemos não! A gente vai viver muitos momentos bons ainda aqui, pô! Não pode fechar! Isso aí, Luís! Pensamento positivo! Bom, a gente já passou por cada confusão aí! Damos a volta por cima e vamos passar por mais essa junto! Claro! Qualquer coisa pra dar uma ajuda aí no bar, cara! A gente pode botar um telão aí e passar meus gol pros clientes, né? Os caras comem um negocinho, tomam e assistem jogando! É, tem que ser um telãozão mesmo! Tem que ser um cinema aí pra caber esse corpo aí! É, tem que ser uma televisãozinha de duas polegadas, né? Toda hora com essa resenha vocês dois aí! Vamos parar! Tá, e cadê o mini-crack? Ah, vai dizer que ele sumiu de novo! E dessa vez foi pra sempre! Pra sempre! Mas como assim? O que aconteceu com ele? Calma, calma! Dessa vez aconteceu uma coisa boa! O mini-crack foi chamado pra jogar na seleção mexicana de anões! Mas quem que lembra ele? Não sei, cara! Não sei! Não sei! Não sei! Não se preocupe! O mini-crack está em buenas manos! Quem é você? Eu sou o Dom Ramon! O braço direito do Dom Chiton! Então foi vocês que levaram o mini-crack pra seleção? Sim! Dom Chiton agora é empresário de Pequetito! Ah não, mas o mini-crack merece, né? Jogou muito no campeonato! Mas quem mereceu o empresário era eu, né? Eu que carreguei o time! Eu que joguei mais! Sai daí, moleque! Sai daí! Se não fosse eu o time não tinha chegado nem na final! Não faz nada! Não faz nada! Eu vengo aqui trazer um regalito para vocês! Opa! Mas que regalito é esse? Meu patrão mandou uma parte de La Plata! Opa! Del plêmio! Uuuu! 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 Olha! O Dom Chiton não sabia que o Dom Chiton não ia deixar ele assim! O Dom Chiton não ia deixar ele assim! Vamos dirigir a sua placa! Mas o Dom Ramon! Muitas graças por La Plata! Agradeço muito ao Dom Chiton! Vocês mereceram! Por tudo o que passaram! Mais uma vez! Não decepcionaram o patrão! Nunca decepcionou! Nunca decepcionou! Muito bom fazer negócios com vocês! Gorditos! Graças! Graças! Manda um abraço para o Mini Crack e um abraço para o Dom Chiton! Isso aí! Claro que sim! Abrajo! Adiós! 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 Vamos! O Mini Crack está em boas mãos! Sim! É! Pô! Aloísio! Com essa grana não precisa mais fechar o bar né? É cara! Quanto tempo vai ajudar! Vamos ver com quanto tempo! Mas vai ajudar muito! Pô! Vamos cara! Mas essa grana veio em boa hora! Porque assim ó! Vai poder ajudar o Aloísio! E outra! Vai poder ajudar a gente no aluguel! Sim! Olha só! No final! Deu tudo certo! Deu tudo certo! Pô! Mas ainda não chegamos no final! Tchau! 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 Tchau!